Porra nenhuma, tu tava na rede doado 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 Já também não botar com o do barrão, mas vem, vem vem Você fala que eu não peço, que eu não tô valendo nada Que minha vida é putaria, oi, oi Você fala que eu não peço, que eu não tô valendo nada Que minha vida é putaria, que eu não vou largar por nada Só que eu tentava em casa, você fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rede doado Porra nenhuma, tu tava na rede doado Porra nenhuma, tu tava na rede doado Encançada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, em casa de você Pensa que eu só tô chorando e tudo em a cara Porra nenhuma, tu tava na rede doado 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 Marcelo, ô tô no cor Chegando sucesso, já tá meio do boteco do Bahamas Tá em casa porque quer Bota a padora Marcelo, ô tô no cor Fala meu rei, tá me jantando garota Seja bem-vindo, o teco do Bahamas TV Vila Rica, gravando tudo Abandonado na putaria A minha errada com a modinha Eu tô posturado, tô bolonado Como é que sobe que já ia Abandonado na putaria A minha errada com a modinha Tô posturado, meu, tô confortável Como é que sobe com a sobrinha do meu lado Agora é sorte e regulada E vá pra mal pra cadeira Depois que eu fiquei solteiro Eu vivo com a ação Abandonado na Bahia Capitonjaria É Capitonjaria Oi, oi Abandonado na Bahia É Capitonjaria É Capitonjaria Abandonado na Bahia É Capitonjaria É Capitonjaria Abandonado na Bahia É Capitonjaria É Capitonjaria Marcelo, ô tô no cor Sucesso Marcelo.com A festa não para Abandonado na putaria A minha errada com a modinha Tô posturado, eu, tô confortável Como é que sobe com a loura Abandonado na putaria A minha errada com a modinha Tô posturado, eu, tô confortável Como é que sobe com a sobrinha do meu lado Agora é sorte e regulada E vá pra mal Depois que eu fiquei solteiro Não ligo mais Abandonado na Bahia É Capitonjaria Abandonado na Bahia Capitonjaria É Capitonjaria Abandonado na Bahia Capitonjaria Pega as portas pra cora Abandonado Prepara pra coreografia, bebê E desenrola E baixa E joga de ladinho Desenrola E baixa E joga de ladinho Desenrola E baixa E joga de ladinho Desenrola E baixa Abandonado na Bahia Capitonjaria É Capitonjaria Tá falando mal de mim Que não quer mais soltar No grupo com as amigas Quem se te envite, vem Mas tem um balde aqui Com todas as conversas O balde que te entrega Ei! Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Bota aí o recebido do que eu faço enquanto Me chamando de amor, de sapato, seu bandido Vão volta aí o recebido Me chamando E a galera do fundão da Zona Orestia Vão volta aí o recebido do que eu faço contigo Me chamando de safado, de gostoso, seu bandido Vão volta aí o recebido do que eu faço contigo Vão volta aí o recebido do que eu faço contigo Vão volta aí o recebido do que eu faço contigo Tem um balde aqui Que não vai me ver No balde A galera lá no fundo aqui na praça, querida Mas tem um balde aqui Com todas as conversas O balde é o que eu faço contigo Canta, amor Ei! Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Vão volta aí o recebido do que eu faço contigo Te chamando de safado, me chama Ei! Vão volta aí o teu recebido do que eu faço contigo Me chamando de safado, de gostoso, de diva Vão volta aí o teu recebido do que eu faço contigo Me chamando de safado, de gostoso, de diva Vão volta aí o teu recebido do que eu faço contigo Me chamando de safado, ei! Ei! Ai, ai, amor Volta comigo Se eu gostei do seu sapato, eu me agindo Ai amor, vai dar comigo Se eu gostei do seu sapato, eu me agindo Vou botar aí o teu gemido do que eu faço contigo Me chamando de sapato Vou botar aí o teu gemido do que eu faço contigo Me chamando de sapato Vou botar aí o teu gemido do que eu faço contigo Me chamando de sapato Vou botar aí o teu gemido do que eu faço contigo Marcelão.com Bota a padora Ei, sucesso legal Daquele jeitão Marcelão.com, a festa não para Sucesso Marcelão.com Pensar e se apaixonar Boca no Bahamas Sabadão gostoso, tá de bobeira aí? Vem pra cá Sucesso, meu filho Marcelão.com Oloi, 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 oloi Tô toatante, puta, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te descobrir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele outra Olha que fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá Pra gente se amar No maço da rede, só toma no vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde o tempo Prazer amor, volta pra adorar No maço da rede, só toma no vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde o tempo Prazer amor é fácil O nego do Bahama é cheio Sou autodid, porque quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te descobrir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Olha que fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar No balanço da verde, só tamo a doente Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu pede tempo Fazer amor é fácil, ai, ai, ai No balanço da verde, só tamo a doente Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu pede tempo Fazer amor é fácil No balanço da verde, só tamo a doente Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu pede tempo Fazer amor é fácil, ei, ei No balanço da verde, só tamo a doente Com o pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viajas, com ele teu pé de tempo Fazer amor é fácil Ei! Sucesso é o filho! Oi, 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 oi Tô paro sul da rede, só tomando vento Com o pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viajas, com ele teu pé de tempo Fazer amor é fácil, ai 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 No balanço da rede, soltamando o vento Com o pé na parede, soltam dar um movimento Comigo tu viajas, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil No balanço da rede, só toma do vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viagem, com ele que pede o tempo Fazer amor é fácil No balanço da rede, só toma do vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viagem, com ele que pede o tempo Fazer amor é fácil Chega no mais tesso, Marcelão.com Marcelão.com, a festa não para